E aí, tudo bem? Suryaw Portes aqui. Seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. Cada decisão que eu tomo é calculada. É preciso saber onde entrar e aonde sair. A recompensa por saber essa resposta é ilimitada. Você precisa reagir com a cabeça, não com as emoções. Estar sempre no controle. A liberdade que você sempre sonhou pode estar na palma da sua mão. Alguns nos chamam de big players, outros nos chamam de insiders. Nos chamem do que você quiser, mas não somos os traders elite. E na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre duas coisas que são fundamentais que você tenha para poder ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Porque olha só, se você decidir agora que você quer ser um trader de sucesso, um trader de elite, não é possível que você faça trade, não é possível que você ganhe dinheiro se você não tiver essas duas coisas. Eu já vou te contar quais são elas. Inclusive, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal no YouTube. Então, se você ainda não está inscrito no meu canal, clica aqui embaixo para se inscrever agora. Esse é o maior canal sobre day trade do mundo inteiro e você não está sozinho, que tem mais de 1.2 milhões de pessoas que assistem a esses vídeos. E eu também quero te convidar para deixar o seu joinha aqui no vídeo, caso essa aula seja útil para você. Então, vamos lá. No mercado financeiro, quando a gente está começando do zero, existem algumas coisas que a gente precisa. Óbvio que a gente vai pensar do dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro, não é muita grana. Sim, você pode começar com R$100. Inclusive, na aula de ontem, eu te ensinei como que você começa com R$100. Aqui no Brasil, quando você abrir conta na corretora, instalar plataforma e apenas estratégias, você vai operar em um mercado que a gente chama de mini índice. A maioria das corretoras, elas pedem que você comece com menos, sei lá, de R$25. Se você tem R$25, você já pode começar a fazer trade nesse ativo aqui do mini índice. Se você tem R$100 para começar, então fica melhor ainda. Você pode ter ainda mais margem para que você possa começar do zero no mercado. Tem R$100, abriu o conto na corretora, instalou a plataforma, aprendeu as três estratégias, está na hora de você começar a aplicar. Eu vou deixar o link dessa aula de ontem aqui embaixo na descrição do vídeo. Além disso, vai ser necessário que você tenha alguma estratégia em mente para poder aplicar, alguma estratégia que possibilite que você pegue esse pouco dinheiro que você está começando e você multiplique ele no curto, no médio e no longo prazo. Claro que sempre através de uma forma consistente, de uma forma segura para evitar o maior número de riscos possíveis, porque o mercado financeiro tem risco, mas só corre risco quem não está preparado para operar no mercado. E existem algumas estratégias para você se preparar para não correr nenhum risco. Beleza, só que além disso, são necessárias duas coisas que sem elas é literalmente impossível que você faça trade. A primeira dessas coisas é uma corretora. Se você vai começar a trabalhar com o mercado financeiro, é impossível que você faça trade se você não tiver uma corretora. O problema é que corretoras existem várias. E não apenas várias, mas cada corretora é diferente da outra. E quando você está olhando para as corretoras, às vezes fica meio confuso. Inclusive, se você escolher uma corretora ruim, pode ser que você acabe perdendo dinheiro. O que eu quero falar com isso? Pode ser que às vezes a corretora te entube algumas taxas escondidas. Pode ser que a corretora talvez te cobre alguns valores em excesso. Pode ser que a corretora talvez não te dê suporte suficiente e necessário para te ajudar, te auxiliar na hora que você está precisando resolver algum pepino. Pode ser que a corretora simplesmente não seja boa, que ela tenha mais reclamações do que pessoas que realmente elogiam ela. No Brasil, a gente tem várias corretoras. E aqui eu vou citar as cinco principais para que você possa fazer uma boa escolha e tomar uma boa decisão. A primeira corretora que eu quero te indicar é a XP Investimentos. E a XP Investimentos é uma corretora que hoje no Brasil é a maior de todas. Então, ela é a que mais tem clientes e, consequentemente, a que mais tem robustez, digamos assim. Ela é mais robusta porque ela é muito grande. Inclusive, ela está listada na Bolsa Norte-Americana, na Nasdaq, que ela abriu capital lá nos Estados Unidos. Então, é uma super corretora, é a maior do Brasil. Essa é uma boa corretora para você começar. Além da XP, a gente também tem a Rico Com Você. A Rico Com Você é uma outra ótima corretora que, inclusive, a XP comprou ela. Então, a gente tem todo o suporte da XP através da Rico também. É uma boa corretora. Tem uma corretora que é mais focada em Day Trade. E ela, inclusive, foi a primeira corretora a oferecer corretagem zero no Brasil, que é a Clear Corretora. A Clear também foi comprada pela XP. Então, esses três aqui são um núcleo do grupo XP. A Clear e a Rico fazem parte do mesmo grupo. A Clear é mais focada em Day Trade, que são os traders de varejo. O que é trade de varejo? São as pessoas que operam na Bolsa de Valores com menos de 300 mil reais. Então, se você está iniciando do zero, você talvez possa operar através da Clear também. Só que existem outras corretoras, como é o caso, por exemplo, da Modal Mais. E a Modal tem taxas muito boas para quem está começando do zero e com pouca grana. E, além da Modal Mais, também tem a Toro Investimentos. A Toro Investimentos, inclusive, avisou que todo mundo que se inscrever nessa corretora, na Toro, através do link que eu vou deixar aqui embaixo, vai receber uma série de benefícios, incluindo plataforma gratuita a partir do momento que você oferta o primeiro mini contrato. Então, vamos lá. Aqui a gente tem as principais corretoras. Essas são muito boas. Você pode escolher qualquer uma que você queira, a melhor que você achar que vai atender as tuas expectativas. É só você colocar no Google o nome de cada uma delas, acessar o site e ver qual que você gosta mais. E aí, para você abrir conta, é bem simples. Basta apertar no botãozinho lá de cada site para abrir a conta. E eu creio que em 24 horas, em 48 horas, você já abre a tua conta. Na Toro, é quase que instantânea. Em questão de minutos, você já abre ela. Então, é fundamental que você tenha uma corretora, que basicamente a corretora é o intermediador entre você e o mercado. Então, digamos que você está aqui e você quer fazer trade e ganhar dinheiro. Não tem como fazer uma conexão direta entre você e o mercado se no meio você não tiver a corretora. Então, a corretora, ela conecta você com o mercado. É impossível operar sem uma corretora. Beleza? Beleza. Aí, depois de você ter, então, uma corretora, o que você vai fazer? Você vai ter que ter uma ferramenta para poder analisar o mercado. E através da corretora, ela vai te dar uma plataforma. E aí, pela plataforma, você vai conseguir ver os gráficos, você vai conseguir ter os botãozinhos lá para comprar, para vender, para ajustar os seus trades. Você vai poder fazer análise, você vai poder aplicar as estratégias e uma série de coisas para que você possa efetivamente operar. Você possa efetivamente fazer os trades. E no Brasil, a gente tem três principais plataformas. A plataforma mais recomendada hoje para quem faz day trade é a ProfitChart. Então, ela é uma plataforma paga, que por sinal, a Toro está dando gratuitamente para quem abre conta com eles através do link que eu vou deixar aqui embaixo. A Profit é uma plataforma profissional. Ela tem muitas funcionalidades. Só que é uma plataforma paga. Então, se você não quiser pagar, logo de cara começar a desembolsar, existe uma outra opção que é a gratuita. Que é uma plataforma muito conhecida que se chama MetaTrader 5. E a MetaTrader 5 é uma plataforma gratuita, bem simples. Ela é bem fácil de você manusear. Só que, por se ela ser gratuita, ela oferece algumas desvantagens perante essas duas aqui. Mas é uma ótima opção para você começar do zero sem ter que ter nenhum custo logo no seu início. E uma outra boa plataforma também é a Trader Evolution. Que, por sinal, a Toro também está dando gratuitamente. A Trader Evolution e a Profit. Para quem opera através deles, abrindo conta no link que eu vou deixar aqui embaixo. Então, essas duas plataformas são muito boas. A plataforma que você me vê operando, por sinal, é essa aqui, a Trader Evolution. E eu também opero muito pela ProfitChart. E quando eu comecei, eu operava pela MetaTrader. Então, eu já usei as três. São ótimas plataformas para que você possa olhar para o mercado. Que você possa determinar o teu ponto de partida, teu ponto de entrada. Entrar e sair das operações de uma forma bem fácil. Então, dito isso, você abre conta na corretora em questão de 24 horas, 48 horas. Já está tudo aberto. Provavelmente, eles só vão pedir aí teu CPF, teu RG. Em alguns casos, comprovante de residência. Para comprovar que você é uma pessoa real. Que você não é um robô. Então, eu vou abrir conta. Depois disso, abrir o conta. Manda um e-mail para a corretora solicitando o download da plataforma. Você escolhe alguma daquelas três ali. E toca o terror pau na máquina para começar a fazer os três. Mas é óbvio. Para você efetivamente ganhar dinheiro no mercado, vai ser necessário que você tenha boas estratégias. É por isso que aqui ao lado, eu vou deixar dois vídeos complementares. Para que você possa continuar os seus estudos no mercado financeiro. E ganhar dinheiro constantemente, assim como eu e os meus alunos fazemos. Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Clica no botão aqui de baixo para se inscrever, caso você ainda não esteja inscrito. Curte o vídeo, caso você ainda não tenha curtido. Comenta aqui embaixo qual corretora você opera hoje. E em qual delas aqui você vai abrir a tua conta. E eu te vejo no mercado. Bora ganhar dinheiro. Valeu.